Osimeire, o que a senhora conquistou dentro do propósito de dois dias deste ano? Eu conquistei a prosperidade no meu trabalho, porque muitas pessoas, muitas empresas têm me procurado. Conquistei a cura dos meus pais, que eles estavam com câncer, fizeram cirurgia, estão recuperados e estão bem. Consegui a felicidade do meu filho, que ele está bem empregado, a minha nora também. Então, assim, a vida sendo restaurada em tudo. Então, uma bênção. E a senhora me diz em off que a senhora fez o seu voto, né? Aquele voto que a senhora entregou, o senhor deu muitas vezes mais aquilo que a senhora entregou, é isso? Isso. Durante esses 52 dias eu aprendi a obedecer mais do que tudo. E foram palavras que cada dia foram me edificando e me ajudando em tudo, na minha vida sentimental, financeira, profissional. E para finalizar, eu fiz um voto de coração para Deus e sem estar esperando a resposta, no dia seguinte eu tive dez vezes mais do que eu tinha feito. Então, não fiz com a intenção de receber, eu dei um presente para Deus. E esse presente foi restituído para mim, eu que ganhei o presente maior que o dele, do que eu tinha dado. Ou seja, vale a pena a senhora participar dos 52 dias, os propósitos ensinados pelo Ministério de Mudança de Vida? Vale a pena perseverar, fazer votos com Deus? Vale a pena participar desses propósitos? Vale, vale muito a pena. É uma restauração completa. Eu acho que não existe tratamento que possa superar o que a gente aprende aqui dentro e tudo que a gente vive nesses 52 dias. Para mim foi uma bênção muito grande, maravilhosa. O que o Ministério de Mudança de Vida representa na vida da senhora? Mudança de vida completa, completa mesmo. Para mim é uma bênção, agradeço muito a Deus. Os votos quando eu faço é justamente para que outras pessoas possam chegar nesse Ministério. Não é para alcançar a bênção financeira. Então é uma vitória muito grande e eu trabalho e faço tudo para que outras pessoas possam ser abençoadas como eu. Não é para alcançar a bênção financeira. 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 Obrigado.